Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como ver as fotos na nuvem do celular o que eu tenho que te falar é o seguinte, quando você faz aí, você coloca uma foto no seu smartphone você configura para que seja feito o backup, esse backup ele é feito para os servidores do Google e os servidores do Google estão fora do país, então quer dizer, a informação que você tem você tem a que foi salvo no caso, ela não está somente no seu smartphone mais pode ser que ela nem esteja no seu smartphone mais, e aí ela passa a estar na nuvem que é o Cloud Computing, onde você vai ter um arquivo que não está fisicamente aqui no seu dispositivo ele está na internet, a gente fala que está na nuvem então para você acessar esse arquivo é bem tranquilo, você precisa acessar a aplicação onde você fez o backup então você tem dois backups aqui no seu smartphone geralmente você tem o próprio Google Drive, que você pode configurar para apariar algumas informações, pastas se você escolher, obviamente tem uma limitação de espaço, que é 15 GB na modalidade gratuita mas se você tiver mais de uma conta Google, você pode expandir 15 GB para cada conta Google então no caso do Google Fotos, onde vão ficar as imagens, onde vão ficar essas fotos, vamos colocar assim você precisa de acessar o Google Fotos, então o Google Fotos pode ser que seja na tela principal do seu smartphone se não tiver, você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima e aí, aqui o meu está organizado, está em ordem alfabética, como você pode ver o foto já está aqui, mas se o seu não estiver em ordem alfabética e você tiver interesse em colocar, eu estou utilizando a Poco Launcher que para mim é a melhor launcher disponível aí na Play Store ela permite que você coloque em ordem alfabética permite que você tenha esse menuzinho aqui do lado direito onde se eu clico no W, por exemplo, já vai direto no WhatsApp ou então, se eu clico aqui no, vou colocar assim, no D ele vai direto aqui no Drive para mim então você tem essas possibilidades, além de permitir que você consiga ocultar aplicativos bancários, que te traz muito mais privacidade e segurança então eu vou deixar um link para você na descrição se você tiver interesse em conhecer e instalar essa aplicação aqui no Fotos, eu vou acessar a interface principal do Google Fotos e ele vai trazer as últimas imagens que eu tenho aqui disponível que eu fiz o backup, vamos colocar assim, como se fosse uma galeria só que essa galeria é remota, ela não é aqui no seu smartphone ela é online então como você pode ver, ele está organizado aqui por dias então, segunda-feira, domingo e aí, para trás, algumas informações isso aqui só tem informação fictícia porque não é de fato o meu smartphone, é um simulador onde eu faço a gravação das aulas, das videoaulas se você ver, tem um símbolo do V significa, se você selecionar aqui você vai selecionar esse dia inteiro e uma vez que você selecionou o dia inteiro você pode compartilhar você pode adicionar você pode adicionar um álbum deixa eu até confirmar se é isso mesmo é, adicionar um álbum excluir, mover o arquivo para, tipo, arquivar excluir do dispositivo você pode editar o local mover para a pasta trancada onde você vai ter mais privacidade então, são as possibilidades que você tem isso tudo aqui está arquivado na web está lá dentro da minha conta Google tanto que isso acontece que eu tenho a opção, dependendo vou dar um cliquezinho aqui na letra do meu nome, na foto, no perfil e aí eu tenho a opção liberar espaço vou até ver se está disponível se não está, está disponível o que ele está dizendo? tudo pronto para liberar espaço esses itens já estão armazenados em backup com segurança na qualidade escolhida eles ainda podem ser vistos a qualquer momento no Google Fotos então, o que o Google está permitindo é o seguinte, está dizendo olha, eu já fiz o upload dessas informações agora você pode tirar do seu smartphone porque não precisa de estar duplicado e aí você clica aqui em liberar espaço ele vai apagar essa informação e deixar só na nuvem então, quer dizer o arquivo continua lá salvo se eu formatar o meu telefone se eu perder meu telefone bastando que eu efetue login com a minha conta Google tem que sempre saber se a senha é Google senha do seu e-mail às vezes a conta Google ela pode ser o e-mail Google e talvez também pode não ser isso aí tem a possibilidade tanto de você todo o e-mail é uma conta Google mas você pode pegar um e-mail qualquer tipo um hotmail e transformar em uma conta Google então, não necessariamente é um e-mail você tem que sempre saber a senha se você precisar de acessar como você viu eu tenho essa possibilidade de acessar por aqui qualquer coisa eu posso fazer uma consulta por essa pesquisa aqui eu posso fazer um compartilhamento dessa informação com alguém e posso acessar minha biblioteca com todas as informações acessar a lixeira as coisas que eu excluí recentemente está vendo? os itens serão excluídos permanentemente cheira de lixeira após 60 dias só que se não se aplica aquilo que foi feito upload está vendo aqui tem o símbolo da nuvem com o tracinho significa essas pastas elas estão no dispositivo mas não estão cadastradas para fazer o upload automático e aqui você tem o arquivo você tem os favoritos você tem o gerenciamento se eu clico aqui na letra do nome e vou aqui em backup por exemplo ele vai mostrar o backup que foi feito não tem nenhum se eu venho aqui na letra do nome e venho aqui em configurações do fotos eu tenho a opção se eu clicar aqui em backup e sincronização de fazer um ajuste para eu definir quem é que vai ser feito o backup por exemplo tamanho do upload eu estou marcando aqui a economia de armazenamento onde ele reduz um pouquinho compacta um pouquinho a foto sem perder qualidade e aí eu vou ter mais possibilidade de caber mais fotos aqui do meu armazenamento porque as vezes eu tirei uma foto com uma resolução muito profissional onde eu não vou ver diferença de qualidade essa foto mas ela vai ocupar muito mais espaço então eu posso marcar essa opção aqui que é a opção ideal você tem a opção de selecionar quais são as pastas que você vai colocar para poder fazer upload eu não recomendo que você coloque pastas com vídeos porque um vídeo pode ser bem grande e pode ocupar os seus 15 gigas que você tem disponível muito rapidamente você pode comprar mais armazenamento eu recomendo se você tem dinheiro sobrando você faça isso para guardar mais coisas se você tiver com o seu armazenamento comprometido aí você pode salvar tudo inclusive seus vídeos então você tem essas possibilidades que eu mostrei para você você pode fazer outras configurações se você achar que é interessante e aqui nesse menu você pode escolher qual é a conta se você der um clique aqui que você vai fazer upload você pode vir aqui adicionar outra conta e aumentar ainda mais expandir ainda mais o seu armazenamento tá certo se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações com alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Tiago te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau